Oi gente, muito bem-vindos ao meu canal. Tudo bem com vocês, gente? Comigo as coisas estão caminhando, estão melhorando cada dia que passa. Como muitos de vocês sabem, que eu sofri um acidente, nem estou me recuperando. Estou escondidinha aqui, bem escondidinha, falando mais baixo também, né? Então, como eu prometi para vocês no vídeo da semana passada, falei que quando desse, eu ia pedir para o meu amor, né? Aquele que está fazendo tudo para mim aqui, durante esse tempo que estou de repouso, a gente vê se consegue gravar um vídeo, né, gente? Então, hoje é esse primeiro dia que vamos ver que se dá certo gravar vídeo com o meu amor. E aí, meu irmãozinho, está animado para colocar a mão na massa? Estou, vamos lá. Vai amarelar ou vamos mandar ver? Vamos lá. Ai, eu estou animado aqui, gente, eu não posso nem rir muito, gente. Então, gente, ó, hoje a receita é super especial. É um bolo especial de chocolate com especiarias. Um bolo que meu marido sempre quis, né? Ele sempre pergunta, pode colocar especiarias no bolo de chocolate? Ai, pode incrementar essa massa colocando umas especiarias? Então, hoje, ele mesmo vai fazer esse bolo com especiarias. Tá bom, gente? Gente, esse bolo é maravilhoso. Façam que vocês vão amar, tá? Simples. Não precisa de batedeira, é tudo na mão. E fica super delicioso. Então, meu irmãozinho? Vamos lá. Mão na massa? Vamos. Então, aqui, gente, a gente vai começar preparando a parte líquida. Então, o que a gente vai fazer? Meu amor vai colocar nessa panelinha primeiro. Temos ali 100 gramas de manteiga. Então, coloca aí, mamão. 100 gramas de manteiga. Isso. E agora ele vai colocar 120 ml de óleo, ou meia xícara, tá? Eu tô usando aqui, ele, né? Óbvio, tá usando aqui o óleo de girassol. Eu gosto muito de usar o óleo de soja, porque o óleo de soja, ele deixa gosto residual. Em receitas, né? O óleo de girassol é melhor. Ou então, óleo de milho, se você puder ir. A gente tem aqui 3 quartos de xícara de leite. Pode colocar aí, meu irmãozinho. E tem aqui também 1 quarto de xícara de café bem forte. Aquele café de cua mesmo. Ele fez ali na cafeteira. Mas aqui é opcional, tá, gente? Se você preferir, você pode colocar 1 xícara só de leite. O café, ele acentua o gosto de chocolate. Todas as massas que leva a chocolate. Se você colocar aí um pouquinho de café bem forte, sua massa vai ficar bem mais gostosa. Então, o que a gente vai fazer aqui? Meu amor, vai levar lá pra boca do fogão. Só o tempo de derreter a manteiga, gente. E aí a gente passa pro outro passo. Leva lá, meu amorzinho? A gente não vai mostrar que a gente tá limitado aqui, tá? Então, gente, agora a gente vai passar a parte dos secos, né? Aqui, meu amor, vai colocar 2 xícaras de farinha de trigo. Já tá peneirado, tá? Sem fermento, tá, gente? Pode colocar, meu amorzinho. Isso. 1 xícara de chocolate em pó. Você pode usar cacau, você pode usar 70%, pode usar 50%. Eu tô usando aqui 50%, tá? E aqui a gente tem 1 xícara e 1,5 de açúcar branco refinado. 1 quarto de xícara de açúcar mascavo, tá? Vamos, vai colocar aqui. Aí, aqui a gente também tem, ó, gente. É bolo de especiarias. Então, mamãozinho, coloca perto da câmera, por favor. Dá uma enquinadinha, sem bagunçar. Ó, a gente tem um pouquinho de gengibre. Já misturou aí, não tem problema. Mas ainda seguramos. Um pouquinho mais pra lá, pro centro. Isso. Aí, ó, tá bom. Misturou, não tem problema. Mas aí a gente... Enquinou mais pra frente. Isso. A gente tem aí um pouquinho de cravo em pó. A gente tem um pouquinho de gengibre em pó. Um pouquinho de noz moscada. E tem um pouquinho de canela. Colocar tudo aí. Não tem medida. Coloca gosto. Uma pitada, um pouquinho de cada coisa. Coloca aqui, vai ficar bom, tá? Agora pode mexer com foio e misturar. Porque, na verdade, o certo é peneirar juntos farinha de trigo com chocolate. Só que a gente queria mostrar aqui os dois separados, né? Aí, essa parte é importante de não misturar muito bem. Ah, tá se tornando o Masterchef, hein? E aí, tá gostando? Vou pegar o seu lugar. Esse vão do Masterchef da Zinha Africana. É isso aí. Vou pegar o meu lugar, meu amor? Vou. Que bom. Isso aí, tá ótimo. Agora pronto. Aí, o que a gente vai fazer aqui nessa parte? A gente vai vir com os líquidos que ele levou pra aquecer lá no fogo, só até derreter a mateira, né? Aí, vamos colocar tudo de uma vez, no centro da massa. Aí, eu tô ansiosa pra ver meu amor mexendo isso aqui com foio. Pode mexer. Então, vamos lá. Lembra do treinamento que eu te dei? Pode ir. Do jeito que você tava fazendo. De cima pra baixo. Bora lá. Eu fiz o quê? Aprendeu direitinho comigo. Tá bom, ó. Show. Não pode ficar batendo muito também pra não desenvolver o glúten, né? Ó. Bonita massa, ó. Inclina aí pro pessoal ver. Ó. Ó, é fruto. Né? Tá bom. Ó, meu mozinho. Então, aqui também é opcional, gente. Aqui é uma colher de sopa de mel. Se você não quiser colocar, não se preocupe. E aqui, uma colherzinha de chá de essência de baunilha. Tá bom? Pode colocar. Aqui temos dois ovos batidos. Eu tirei a pele da gema. E os ovos estão assim, batidos com o fuê mesmo, tá? Bate no pratinho. Fica ótimo. Aí vai fazer mesmo a mexer. Mexer, não batendo. Mexer de baixo pra cima. Isso, pra misturar. Tá vendo? Fechou? Pronto. Aí pode dar uma parada aí. Aqui ele vai colocar meia colherzinha de chá de bicarbonato de sódio, tá, gente? Ele ajuda a deixar o nosso bolo mais escurinho, tá? Aqui, uma colher de sopa de fermento para bolo. Pode colocar aí, mamão. Tudo de uma vez. Sempre em cima da massa. Aí pode mexer, mas é só pra misturar o fermento e o bicarbonato. Ó. Tá me sendo o Master Chef daqueles, hein? Dá uma batidinha aí o fuê pra tirar ele daí, que a gente vai precisar mais dele. E traz o nosso tabuleiro, onde a gente vai assar o nosso delicioso bolo. Então, gente, aqui é o tabuleiro. Esse tabuleiro tem 30 de comprimento, 23 de largura e 4 de altura. Meu amor untou esse tabuleiro com manteiga e polvilhou com chocolate em pó. Então, aqui, meu amor, vai despejar a nossa massa aqui, toda de uma vez. Pode despejar, sem medo, mamãozinha. Pode ir no meio aqui, ó. Isso. Aí pega a espátula pra te ajudar. Pronto, né? Aí dá umas batidinhas aqui, meu amor. Só um pouquinho, só pra tirar as bolhas de ar. Fermento, tá? Isso. Bom, agora vamos dar um toque especial nesse bolo aqui, gente. Esse bolo é super especial. Pega esse chocolate pra gente, mamãozinho. Gente, vocês só escutam eu falar no meu amorzinho, meu amorzinho, meu amorzinho. Meu marido se chama André, só que eu não consigo chamar ele de nome, só quando eu tô brava. Né, mamão? Consigo chamar ele de meu amor. Então, pra dar aquele toque especial, mamãozinho, simplesmente a gente vai espalhar chocolate. Esse chocolate é meio amargo. A gente tá usando aqui chocolate em gotas da Cical, né, mamãozinho? Isso. É, 52%, né, cara? 52%. Isso. Aí a gente vai espalhar aqui, tá? Aqui tem 100 gramas, mas não se apega a medida. Você joga o quanto você quiser. Tem negócio de chocolate? Que nem a gente chocolate tudo, né, mamãozinho? Aí vai espalhando aqui. Me ajuda a espalhar aí, mamãozinho, do outro lado. Vai espalhando do jeito que você quiser, tá? Aqui a gente tá com 100 gramas, mas não quer dizer que a gente vai usar tudo. O que vai mandar aqui é o espaço que tem aqui na forma, tá? Agora imagina esse bolo aqui, hein, gente? Como vai ficar isso? Também é opcional, tá, gente? Se você não quer colocar chocolate, faz sua massa. Se tiver passas, pode colocar passas. Fica maravilhoso, tá? Se tiver nozes, também quiser colocar nozes. Gente, use a criatividade que vocês vão arrasar, tá? Imagina essa massa aqui com nozes picadas aqui, gente. Isso aqui fica... Manignais. Fica como? Manignais. É, onde você aprendeu isso, mãe? Falar manignais. Com você. Por que você aprendeu a falar manignais? É porque lá em Moçambique não fala manignais. Ah, é uma expressão muito usada na minha terra, lá em Moçambique. Foi casar com a africana, né? Aprendeu, né? É. Ó, esse aqui tá chocolatudo, né, mamãe? Oi. Meu Deus. Isso aqui com cafezinho da tarde. Não precisa nem botar açúcar com café. Café puro com esse bolo fica... Ih, já tá bom. A gente tá exagerando. Dá uma batida aí, mamuzinho. Só pra ver se o chocolate afurma um pouquinho. Tá, então, gente. Quando a gente começou a fazer, né, aqui o processo... O processo. A gente já ligou o forno a 180 graus. Então, já passou aí uns 15 minutinhos, tá, gente? Pô, meu amor, vai levar esse bolo lá pro forno. Daqui a pouco já voltamos aqui pra mostrar como é que ficou o bolo. E também a gente vai falar quanto tempo levou pra assar, né, mamão? Show de bola? Show de bola. Combinado? Combinado. Então, bora lá, meu amorzinho, levar o bolo no forno? Vamos. Bora. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Aqui, ó. O bolo feito pelo meu amor. Gente, eu vou contar algo pra vocês. Esse é o primeiro bolo da vida dele. Nunca fez um bolo na vida. É isso mesmo, amor? É isso. Vem na casa da sua mãe? Você nunca fez bolo? Não, nunca fiz bolo na minha vida. Sério? Sério. Gente, olha só que legal. Primeira vez na vida. Gente, vocês têm medo de ir na cozinha, fazer bolo, ó. Primeiro bolo da vida do André Soares, né? Maridazinha africana. Então, a gente vai cortar. Olha, gente, ficou legal. Gente, olha o resultado. É, pra ser o primeiro, né? Isso, exatamente, pro seu primeiro bom resultado. Quem não quer comer um bolo desse? O melhor vem ainda. A gente vai cortar esse bolo pra gente mostrar pro pessoal. Isso. Não dá pra não ver pra casquinha. Tem que sempre ir. Aí, gente, o bolo do meu marido, ele acabou de cortar do jeito dele, mas ele cortou, né? Quer servir aí no prato, amor? Vou mostrar pro pessoal. Qual que você quer. Escolha aí, o bolo é seu. Mostra aí de pertinho a textura do negócio. Vira aí, tem que inclinar assim, ó. Ó, gente. A textura tá molhadinha o bolo. Passa um gafo pro pessoal ver. Sempre mostrando aqui na câmera. Isso aí, ó. Ó, a textura do bolo, gente. Segurei um pouquinho na camerãozinho pra vocês verem. Ó, molhadinho, né, o bolo. E o cheiro? Come aí pra gente saber, pra você falar pra gente. Eu não posso, né, mas você pode. Vai dar pra chamar os cachorros, será? Nem cachorro come, você vê. Vai dar pra fazer igual a Ana Maria Braga? Vai mostrando na câmera. Tudo que você fizer aí, mostra na câmera. Isso, mostra aí. Olha, meu Deus, eu tô só invejando aqui, que não posso. Ficou bom demais. Muito bom. Quem falou, passa aí na câmera. Como é que é? Ficou muito bom. É? Gostou do resultado do seu trabalho, da sua obra de arte? Muito. Primeiro bolo da vida, hein, meu amor? Foi bom assim? Parabéns. Olha, ó. Tem que acontecer de ser a sua esposa, pra... Algumas pessoas irem pra cozinha. Ai, ai, ai. Ele nem quer parar de comer o bolo. Essas especiarias ficaram... É? Dá a sua avaliação aí pras pessoas. Bom, come primeiro. Nota 1. Comeu tudo, gente. Aqui o prato, ele comeu tudo. Agora eu quero saber a sua avaliação aqui do bolo. Nota 10. Nota 10? 10 pra mim e pro bolo. São 10? Eu te dou muito a mil, porque esse é o esforço. Tudo que você fez pra o bolo sair, né? Na sua praia. E mesmo assim, você se esforçou tanto, né, meu amorzinho? Agora, o que você achou? A gente colocou aqui especiarias. Porque você sempre pergunta, dá pra colocar uma especiaria? Dá pra... Isso aí fez toda a diferença. As especiarias fizeram toda a diferença. Bolo de chocolate a gente sempre faz aqui em casa, né? Pra gente, né? Mas o fato de você ter colocado esses especiarias, o que você achou? Muito bom. Muito bom, né? Deu um... Um toque especial. Um toque especial. Gostou? E deu um toque especial mesmo. É, gostou, meu amor? Ficou diferente. Ficou diferente, né? Bom, né? Muito bom. Com um cafezinho. Aí... Aí nem se fala, né? Aí nem se fala. Ó, então... Então as pessoas de casa podem fazer, né? Pode fazer, que não gostar. Não vão se arrepender. Não. Se eu fiz, qualquer um faz. Exatamente. É isso que eu ia falar. Se você fez... Qualquer um faz. Qualquer um faz. Porque mesmo que você seja casado com uma pessoa que manda bem na cozinha, mas você nunca ficou aqui na cozinha pra fazer as coisas de... De cozinha, de fazer. Porque essa parte eu já faço, né? É. Então você nunca se interessou de fazer. Mas com força maior agora, você fez, né, mamãozinho? Eu acho que foi muito bom. Então a gente pode considerar que esse vídeo foi um sucesso, não é? Pra mim foi. Vai aqui, ó. Bate aqui. É isso aí, meu amor. E pra gente não perder o hábito, pessoal de casa, a gente vai deixar... Meu amor, vai deixar na descrição do vídeo os ingredientes, tudo que a gente usou pra fazer esse bolo. Também curta o vídeo, né? Curta o vídeo. O que mais a pessoa tem que fazer além de curtir o vídeo. Dá aquele... É, o like, manignaz, compartilhar. E pra não perder o hábito, por hoje é tudo. É só agradecer por terem assistido a mais um vídeo meu. E até o próximo... Vídeo! Fui! Hoje é diferente. Fomos! Ai, gente, obrigada, gente.